Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje estou iniciando mais um vídeo, espero que vocês gostem. Então gente, olha só o que que eu encontrei. Há muito tempo que eu estava procurando e não estava achando com a dor, com a dor de café, porque eu gosto de fazer café no com a dor de pano, né? E o meuzinho já estava horrível. Aí eu procurando, procurando lá no supermercado, achei. Nem achei esse porque eu estava procurando tanto, achei porque eu vi a mulher pegando, né? Aí eu comprei, nem sabia que tinha negócio de tamanho, esse daqui é M, estou vendo agora. Aí eu vou botar ele agora para ferver, né? Porque aprendi com minha avó isso, gente, que ela fervia. Quando ela comprava o com a dor novo, ela fervia. Então vou botar para ferver para depois passar um cafézinho para a gente tomar. Vou botar o com a dor para ferver, para poder passar um cafézinho. Deixei ele aqui, ó, fervendo. Depois é só passar o cafézinho. E coloquei o tanquinho ali para encher para poder lavar a roupa do trabalho do marido. Aí, gente, ó, a água ferveu, ó. Agora sim. Jogar essa agulha aqui fora. E aí? E aí E aí E aí E aí Então gente, já passou um tempão Do café da manhã, não filmei mais nada Agora já chegou a hora do almoço Eu vou fritar esse franguinho aqui Pra almoçar Vou aproveitar esse óleo aqui Não tá queimado não, gente É que eu fritei frango ontem Pra janta Aí eu vou aproveitar o óleo E vou fritar mais frango Agora eu vou fritar pro almoço Eita, que luta Pera aí, deixa eu endireitar aqui Aí eu vou fritar um franguinho aqui Pro almoço Aproveitar o óleozinho, né A câmera tá focando e desfocando Prontinho Só vou fritar o frango mesmo Porque tem arroz pronto Tá desfocando toda hora A câmera tem arroz pronto Tem um pouquinho de feijão aqui pronto Então vai ser só isso mesmo Tem uma alface Da geladeira Que eu vou tirar Tirar esse alface aqui Pra poder Pra poder fazer Só tem duas folhinhas de alface também Ah, gente Me pediram pra fazer Um tour Por dentro da minha geladeira, né Vou aproveitar esse vídeo E vou fazer esse tourzinho aqui Mostrar o que tem dentro da geladeira, né Não, não vou fazer nesse vídeo, não Vou fazer em outro Deixa eu terminar de Fritar aqui Gente, fui ferver o feijão que tinha Queimou Mas dá pra tirar um pouquinho aqui, ó Tá bom, Veta? Não, eu vou comer sem feijão Comer sem feijão mesmo É porque entertila na televisão O frango ficou bem frito Tá desfocando toda hora Essa câmera Eu vou pegar depois Você come esse daqui, ó Uma saladinha Você vai querer tomate? Prontinho, gente Ó, o nosso almoço Simples Simples Mais gostoso Vamos almoçar hoje na sala Assistindo Filme Um prato de comida aqui Meu suco ali O filho ali O filho ali As meninas não estão aqui Tá em aviões Vamos almoçar aqui Assistindo O filme hoje Já almoçamos Já almoçamos, gente Agora eu vou Lavar aquela loucinha Tá chovendo Deixa eu ver se daqui Aparece Aparece Lavar a loucinha aqui Porque depois do almoço Bate uma preguiça E a pia tá cheia de louça Ó Deixa eu pegar o tripé aqui Vieto Oi Dá pausa e vem cá Secar a louça Pra ver Tem bastante louça Pra lavar, gente Depois do almoço Dá uma preguiça Em lavar a louça, né? Eu, particularmente, tenho preguiça Na hora do almoço Assim Depois do almoço É guardar Lavar a louça Dá muita preguiça mesmo Lavar rapidinho Pra poder descansar um pouco Chamei Vieto Pra poder guardar a louça Pra mim Hoje só tá nós e dois em casa Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom Aí Agora Só bater Ai gente, agora eu vou deixar ele bater aqui, ó Aí gente, agora já coloquei a farinha de trigo Agora botar leite aqui, ó É tudo sem medida mesmo Vou dar uma misturadinha aqui pra ele não fazer uma bagunça E sair espalhando farinha de trigo na cozinha toda, né? Não bate, não levanta Não faz sujeira Então gente, ó Bateu a massa, agora eu vou botar um pouco da massa aqui no tabuleiro Não tá assim porque respingou um pouco de água Untei aqui com óleo e botei nescau Agora eu vou jogar um pouco da massa aqui dentro Vou fazer um bolo mesclado, né? E agora eu vou bater o restante Vou escurar aqui Agora eu vou colocar a mescal aqui nesse restante aqui, ó Agora nem precisa bater com isso daí Só bater com isso daqui Misturar com a colher Mistura bem, mistura do lado também Aí gente, o primeiro bolo dele, ó Vamos ver se vai sair ruim ou bom Você acha que vai sair como, Vitor? Bom Bom? Agora vamos jogar aqui Vou botar a colher aí dentro Aí gente, ó É outro lambendo a colher, ó Ó Aí gente, ó Tá prontinho Agora eu vou botar pra assar Tá? Quando ficar pronto eu mostro a vocês Se ficar bom eu falo E se ficar ruim também eu vou falar Tá bom? Primeiro o bolo dele Não sei se vai ficar bom porque Só colocou um ovo Gente, esqueci de mostrar a vocês o bolo Que meu filho fez Comemos e não mostrei O bolo era pra ter saído melhor, gente Confesso que era pra ter saído melhor Não saiu melhor porque eu mesma que errei, tá gente? Aí ele falou assim Mãe, eu errei num bolo Ele falou Mãe, eu errei num bolo Mas não Não foi ele que errou Eu que errei Eu botei pouco fermento Mas mesmo assim Com pouco fermento O bolo ficou muito gostoso Muito gostoso Entendeu, gente? Então ficou bom Para o primeiro bolo dele Ficou ótimo Então ele tá de parabéns, gente Aí depois Eu vou botar ele Para fazer O bolo de massa pronta Para sair melhorzinho E ele ficar todo feliz Olha que onde sujou o chocolate Agora que eu tô vendo isso Vocês acreditam? Agora que eu vi Deixa eu limpar logo Aí O bolo ficou gostoso Mas Não tá muito bom, não Vou falar a verdade pra vocês Deu ruim esse bolo Dá pra comer Mas Para o meu paladar Ele não tá Muito bom, não Então, pra mim Eu tô falando com vocês Tô Mexendo aqui Então, pra mim Deu ruim Né? Mas dá pra comer Mas deu ruim Aí eu Depois eu vou botar ele Para fazer O bolo ali De massa pronta Então, gente Ó O sol resolveu Aparecer, né? Das cara Tanto que chove Que chove Umas duas semanas Tivemos Mas mesmo assim Eu acho Que a chuva Vai voltar O tempo Ainda tá Meio nublado Olha aí, gente Ó O tempo Ainda tá Nublado ainda Tá bem Nublado o tempo Né? O tempo Tá bem Nublado Então, gente Já vou encerrar O vídeo Por aqui Espero que vocês gostem Tá bom, gente? Um beijo Um beijo